O agro brasileiro passa por um momento extraordinário, a gente vai ter esse ano, aliás, uma safra absolutamente recorde, pela primeira vez acima das 300 milhões de toneladas, um setor que deve crescer, segundo a Fundação Getúlio Vargas, algo da ordem de 8% do PIB, nada parecido a gente tem na economia brasileira. O agro, evidentemente, enfrenta agora novos desafios, no plano internacional, por exemplo, os europeus estão agora a exigir a compra de produtos que não venham de áreas desmatadas, isso estabelece um novo padrão de relacionamento também do agro brasileiro. Nós temos uma situação de grandes questões sendo debatidas dentro do Congresso Nacional, o marco temporal, a questão da lei dos defensivos, as questões indígenas e quilombolas, evidentemente também o setor do agro de alguma forma enfrentou diferenças com o atual governo, algo que vai ser contornado a partir dessas discussões também.